E aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Roda a vinheta! Say hey, hey, hey! Gente, esse vídeo aqui é uma continuação, tá? Do último vídeo de comprinhas pra vocês, então fiquem aí com a continuação. Gente, eu sei que eu cocei demais no nariz desse vídeo, tá todo mundo reclamando, até eu reclamei. Vocês vão ver que tem uma hora no vídeo que eu falo, gente, eu não paro de coçar meu nariz, eu não aguento mais. Mas não é por mal, é porque ele coça muito, tá? Vamos pro vídeo. Bom, comprei também esse daqui, que é um kit, que é um perfume que eu sempre quis ter. Ele é da Carolina Herrera, gente, que é esse perfume aqui do sapatinho, olha que coisa mais linda. Aí eu comprei o kit com o cremezinho, que ficava mais barato. Acho que foi 120 dólares o kit já com o cremezinho. Olha como é lindo esse perfume, cara. Ele é um sapatinho, coisa mais linda. Gente, eu acho que eu tô um pouco longe de vocês, vou dar um zoomzinho, vai. E aí vem o creme também, o cheiro é maravilhoso. Gente, quando eu senti, eu nem ia comprar. A Tati falou assim, sente o cheiro desse perfume. Só pra você sentir um pouquinho, só sente. Eu tive que comprar, gente. Eu falei, você tá louco. Tá maluco. Eu fiquei assim, dentro da loja, eu falei, que perfume maravilhoso. Aí comprei, veio dentro dessa caixinha. Não sei se eu vou conseguir levar essa caixinha pro Brasil, mas eu quero conseguir. Eu achei maravilhoso. Aí comprei o Chuan Chuan Sexy, normal. Esse perfume aqui é o meu do dia a dia. Eu uso ele no dia a dia, então sempre compro ele, porque é maravilhoso. E comprei esse kit aqui, que tava baratinho. Ah, o Chuan Chuan foi, eu acho que 70 dólares, tá? Esse kit aqui da Madonna, que também é maravilhoso esse perfume, gente. Aí veio o kit do perfume e o creme por 50 dólares. Agora, gente, Forever, ó. Comprei algumas coisinhas na Forever. A Forever aqui não é tão barata, tá, gente? É mais legal porque ela vende coisas diferentes, mas barata não é não. Então eu comprei bem, quase nada na Forever. Comprei só essa bota, que eu achei maravilhosa. E ela é tamanho 7 ainda, nem é 7,5. Mas ficou um pouquinho apertada, mas vai ela mesmo. Só tinha ela. Foi 35 dólares essa bota. E comprei essa blusinha, que eu também achei linda, gente. Essa blusinha aqui foi 24 dólares. Muito bonitinha, né? Eu gostei. Parecendo a Patricina de Beverly Hills. Aham. Aí comprei esse cinto também, pink. Eu comprei bastante coisa neon, gente. Já já vocês vão ver quando chegar na parte das roupas. Caraca, eu tô coçando meu nariz o vídeo inteiro. Eu não consigo parar de coçar esse nariz. Comprei esse cinto aqui neon, que foi acho que 10 dólares. E na Forever, gente, eu comprei bastante acessório. Até esses brincos aqui eu comprei lá. Esse trocinho que eu comprei na Ross também, de colocar bijuteria e joias. Eu já comprei e já coloquei, ó. Isso aqui eu comprei um monte de cordãozinho assim na Forever, ó. Que é 3 dólares, esses cordãozinhos assim com pingente. Comprei essa corrente, que eu achei bem gangster. Olha que top. Foi na Forever também, acho que foi 10 dólares. Esse cinto, que é maravilhoso, gente. Olha que lindo esse cinto. Esse cinto, acho que foi 20 dólares. E foi isso, gente. Na Forever eu comprei só isso. Eu não gostei muito da Forever daqui, não. Tipo assim, tinha um casaco de pelo na Coreia. Maravilhoso, que eu me arrependi de não ter comprado. Rosa, cheio de pelo. Só que tava 50 dólares, né? Aí eu falei, vou esperar o Black Friday. Aí eu voltei pra comprar ele. Antes de ontem já não tinha mais. Porque aí tem de dar. É, agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas da Ross, tá? Que também é igual aquela Burlington, que é loja de departamento. Que vai as roupas de marca, que não vendeu na época, tal. E lá eu comprei... Eu comprei um moletom da Calvin Klein lá. Que lindo, só que eu não vou achar agora, gente. Enfim, vou mostrar o que tá aqui. Aí a hora que eu achar ele, eu mostro pra vocês. Lá, vendi muito conjuntinho. Esse conjuntinho aqui, que eu usei. E vocês piraram no Instagram, que é assim, ó. Eu comprei lá na Ross. Todo lugar que eu ia com esse conjuntinho, alguém me perguntava. Até o moço, o vendedor da loja da Michael Kors, ele... Que lindo o seu conjunto. De onde que é, e tal. Ele achava que era da Nike. Que é essa blusinha e a calça dela, gente. Fica lindo, cara. E eu paguei sabe quanto? 12 dolls no conjunto. Achei um body da Victoria's Secret, ó. Esse body aqui eu comprei na Victoria's Secret. Foi, acho que, 20 dólares também. Lindo demais. Essa calça aqui, eu paguei, acho que... Acho que foi 10 dolls também. Achei bem diferente. Ah, agora vamos mostrar os conjuntinhos. Gente, esses daqui eu comprei tudo ontem. Ó, ainda tá com a etiqueta que eu comprei ontem. Essa calça, comprei na Ross. Achei linda, super diferente. Paguei 15 dólares. É, comprei outro conjunto, ó, desses da Sim. Só que esse daqui, ele é de shortinho, ó. É um shortinho. E essa blusa aqui, ela abre, ó. Gente, muito legal. Lá vende muito desses conjuntinhos. E o conjunto foi 12,99 também. Comprei essa blusinha lá, que foi 12,99 também. Muito legal, né? Pra fazer um pouquinho diferente pra foto, eu adoro. E esse conjuntinho aqui também, ó. Que é uma calça, sim. Essa calça. E essa blusa. Que aí foi 12 dolls também, gente. É a mesma coisa, tudo esse preço. Gente, esse conjunto aqui, maravilhoso demais. Sabe aqueles conjuntos refletores, que a noite no flash fica super destacado? Então, maravilhoso. Eu achei, ó. É o shortinho, refletor, que a noite fica brilhando. E a blusa. É um conjunto, gente. Maravilhoso. Foi 18,99 esse daqui. Lá na Ross. 18,99. Gente, eu tô louca pra usar esse conjuntinho aqui. Nas baladinhas da vida. Vou arrasar. Esse conjunto aqui também, ó. Essa calça. É a calça. E a blusa. Eu adoro essas coisas diferentes, gente. Pra quem gosta. A Ross é o ponte. Esse aqui foi, acho que 20 dólares. Comprei ontem. Foi, eu lembro, foi 20 dólares. Outro conjunto que eu comprei na Ross foi esse daqui, neon. Eu não posso ver nada neon que eu adoro. Que é essa calça. Não dá pra ver certinho aí, pra vocês. Tá estourando. Ó. Ela é verde, neon. Aí é a calça e a blusa. Do conjunto. Linda demais. Que foi 22 dólares. O conjunto, tá? 22 dólares. Comprei essa calça branca lá na Ross também. Essa daqui tá com a etiqueta. Foi 8 dólares. Uma calça branca normal. Esse conjunto, gente, eu não usei ainda. Mas eu tô louca pra usar. Porque ele é maravilhoso. É, segue o mesmo estilo daqueles conjuntinhos. Só que esse aqui, ele é rosa neon, ó. Então vem a calça. Deixa eu aproximar pra vocês verem certinho a cor, ó. É a calça rosa neon. E a blusinha rosa neon também. Que é uma blusinha assim com toquinha, ó. Que eu acho super estilosinha. Tem a toquinha atrás. E é uma blusinha assim. É o conjunto. E o conjunto foi... Não passa de 15 dólares, gente. Esses conjuntinhos na Ross. Nossa, tô ficando muito calor, gente. Já com essa roupa. Tá acabando, gente. Juro pra vocês. Eu tô mostrando aqui, gente, as coisas que eu comprei pra mim, tá? Eu também comprei muito presente. Comprei presente pra minha sobrinha. Presente pra minha mãe. Só que eu não vou mostrar porque, né, é presente e tal. E também não tem o que eu ficar mostrando, né. Porque não é pra mim. Mas só pra vocês terem uma noção, ó. Eu comprei bastante coisa na Tommy, na verdade. Pra minha sobrinha e pro meu pai. Que é bem baratinho lá. Essas roupinhas, sabe? E... Mas pra vocês terem noção, gente. Roupinha de criança aqui é uma mais linda que a outra. Olha esse daqui que eu comprei pra minha sobrinha, gente. Coisa linda. É a blusinha e o vestidinho, gente. E foi tipo... Acho que foi 20 dólares. Sei lá. Não foi muito caro, não. Aí tem essas blusinhas assim, ó. Foi a minha coisa mais linda do mundo. Acho que foi 10 dólares. 10 ou 20 dólares. Olha, gente. É muito lindinho. Só que esse daqui é pra minha sobrinha. Só comprei. Então é por isso que eu não tô mostrando. As coisas que eu comprei pra minha família. Gente, essa blusa aqui eu comprei na Ross, tá? É da Calvin Klein. E eu paguei 20 dólares, gente. Por isso que vale a pena ir nessas lojas, ó. É uma blusa da Calvin Klein mesmo. Por 20 dólares. E aí eu comprei essa calça pra fazer o conjunto. Que foi 12 dólares. Aí fica a coisa mais linda. Eu já usei também. Vocês já me viram usando no Instagram. Essa daqui, gente, eu comprei na Aeropostile, tá? Eu comprei algumas coisas lá na Aero. Também é bem baratinho. Essa calça aqui eu acho que foi 12 dólares. A Aeropostile. Aí esse moletom, esse moletom não tô com etiqueta ainda. Ah, mas tava acho que 50% de desconto. Aqui tá 54. Deve ter sido metade disso. Então deve ter sido uns 20 e poucos dólares. Essa, esse moletom da Aeropostile. Também acho lindo. Comprei na Tome. Essa calça aqui de moletom. Tem o conjunto da blusa dela também. Só que eu não sei onde tá. Acho que foi 30 dólares o conjunto. Eu comprei na Adidas essa blusa de frio. Que também tem o conjunto. Já usei no Instagram, já viram. Também tem a calça. Que é igualzinho. Só que eu não sei onde tá. Ele tá lavando. E aí foi tipo, essa blusa, se eu não me engano. Ela tá com etiqueta ainda, eu acho. Eu deixei com etiqueta pra mostrar pra vocês. 60 dólares. Mas eu acho que tava com 50% de desconto. Então acho que foi 30 dólares a blusa. E a calça deve ter sido 20 dólares. Na Aeropostile, gente. Eu comprei essas blusinhas assim, ó. Eu amo essas blusinhas nesse estilo assim. Fica coladinha no corpo. Coisa mais linda. E tava 12 dólares. Cada uma na Aeropostile. Então assim, ó. Comprei essa. Comprei uma preta. Que tá lavando. E comprei, ó. Uma rosa. Na Aeropostile também. Gente, tá acabando. Eu juro por Deus que tá acabando. Tá vendo por que que eu não poderia fazer só um vídeo só? De todas as comprinhas? Porque senão ia ficar uma hora de vídeo. E ninguém aguenta assistir. Comprei essa bolsa lá na Rawls, gente. Olha que coisa mais linda essa bolsa. Brilha muito. Na câmera não dá pra ver certinho. Mas ela brilha muito. Pra ir pra rolê e tal. Isso foi 12 dólares, eu acho. 12 dólares. Lá na Rawls eu comprei também muitos negocinhos de acessórios. Alguns nem sei onde tá até. Esses negocinhos assim, ó. Pra ver, né? Muito baratinho lá. Acho que foi coisa de 12 dólares. Gente, outra coisa que eu comprei no Walmart. Que nem valia a pena mostrar aqui. Mas tipo, de tão barato que é pra vocês terem noção. Essas escovas elétricas no Brasil custam tipo 200 reais, né? No Walmart eu paguei 5 dólares, eu acho. Eu comprei pra minha família inteira, ó. Comprei várias. É 5 dólares. Gente, na Burlington também comprei essa chapinha. Da Revlon. Que eu tô precisando de uma chapinha. Não sei se ela é boa. Mas tipo, a marca Revlon eu conheço. É boa, né? Mas foi 20 dólares. Vou testar ainda pra ver se é boa. Ah, gente. Aqui tem uma loja que se chama Dollar Tree nos Estados Unidos, né? Que é tudo por um dólar. Mas é tudo coisinha assim, de casa, sabe? Tipo, lojinha de um real do Brasil. Aí você compra só besteirinha. Eu comprei esse negocinho de tirar pelo. Que eu preciso porque eu tenho, né? Três gatos. Um dólar. Comprei lanterna pra fazer vídeo pra vocês. Ah, e aí essas caixinhas organizadoras, ó. Também um dólar. Essas paradinhas assim, sabe? Enfim, gente. Acho que acabou. Deixa eu ver. Comprei essa calça aqui também. Na Ross, foi 8 dólares. Essa pochetezinha que eu comprei na Adidas, que todo mundo amou também. Eu mostrei lá no Instagram. Foi 20 dólares. Tava em promoção, gente. Na loja da Disney tava 10 dólares cada pelúcia. E aí eu comprei várias, ó. Comprei mini, comprei o Mickey. Ó, casalzinho, mini Mickey. Comprei os patinhos. Ai, meu Deus do céu, que gracinha. Comprei o tigrão. Comprei esses dois bonitinhos. Que coisa mais bonitinha desse mundo. E comprei o Pumba. Gente, mão e Pumba. Olha que coisa mais linda esse Pumba, gente. Bom, gente. Respirei. Foi isso, tá, galera? Essas foram as primeiras comprinhas aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Se vocês quiserem que eu grave no dia do Banho do Friday, quando eu for fazer as compras, pra eu mostrar os preços pra vocês, me avisem que eu gravo, tá? Agora, olha só. A zona que ficou pra eu arrumar aqui. Tá tudo soterrado as coisas. Alguém me ajuda. Enfim, gente. Agora eu tô indo lá pro Magic Kingdom. Acompanha lá no meu Instagram. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo e tchau!